Pato! Elvi! Pula! Avedor Nhoca! Pocoyo! Os blocos musicais. Olá, Pocoyo! Olá! Oh, blocos! Está um bom dia para desatar a construir. E aí estão mais alguns blocos. Viram aquilo? Talvez não tenha sido nada. Ok. Desta vez vi mesmo qualquer coisa. Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo o que é que aconteceu enquanto ele estava a cantar? Os blocos mexeram-se. Meu Deus! Olhem para aqueles blocos a mexerem-se. Bem, devo dizer que esses não são uns blocos vulgares. Eles gostam muito de música. Não gostam. Esses blocos têm ritmo. Mexem-se bem. E quando voltam ao silêncio, eles param de se mexer. Hum, que bela ideia! Vamos ver o que é que acontece quando pomos a tocar diferentes tipos de música. Marro- lazım. Marro-os! 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 Oh, música jazz. Essa é a minha preferida, Pocoyo. Ah, música clássica. Som impressionante. Pocoyo, o pato está... Pocoyo, tens de ajudar o pato a descer. Ele está preso no cino dos blocos. Para a música. Pocoyo, tens a certeza que deves fazer isso? Lembras-te do que é que acontece quando a música para, Pocoyo? Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Lembram-se do que é que acontece quando a música para? Os blocos caem. Eles caem em todos. Sim, e se os blocos caírem, o pato cai juntamente com eles. Pocoyo, rápido. Como é que podes ir até lá acima para salvar o pato? É claro. A nave-balão está aí para salvar o dia. E aí E aí E aí E aí E aí Bravo! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, mas que aventura! A música é mesmo magnífica, não é? Viva a música! E viva o Pocoyo! Adeuzinho! Até breve! Patu! Eli! Lula! Lula! A turnhoca! Pocoyo! Faz o meu retrato. Ora, olá, Pocoyo! Olá! Espere aí. Vais pintar. Oh, fantástico! Mas, Pocoyo, o que é que vais pintar hoje? Amigos! Que ideia magnífica! Pintar retratos dos teus amigos. Quem é que vais pintar? Estás a ver alguém por perto? Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Quem é que acham que ele deve pintar? A Lula! A Lula! Que ideia magnífica! Tenho a certeza de que a Lula vai dar um modelo perfeito. Quieta! E aí A Lula! A Lula! A Lula! A Lula! A Lula! Que ideia tá? Aham, essa é a cor perfeita para a lula Quieta! Lola! Lola! Não te preocupes, Pocoyo. Podes sempre pintar um dos teus outros amigos. Pocoyo, pintar Eli! Ah, Eli! Que linda pose para o teu desenho! Eu tenho! Eli! Por favor! Por favor! Não te mexas! Eli! Eli! Não te mexas! Acho que a Eli está entusiasmada demais para poderes pintar o retrato dela hoje, Pocoyo. Mas deve haver mais alguém que possas pintar. Pocoyo, pintar Pato! Pocoyo, pintar Pato! Pocoyo, pintar Pato! Que pose interessante! Vai ser uma pintura extraordinária! Pocoyo, pintar Pato. Pobre Pato! Pineinheira.. Esquieto para ti, Pocoyo. Pocoyo, onde é que tu vais? O que é que se passa? Ah, entendo. Não estás contente com o resultado das coisas? Pocoyo, deixa-nos dar uma olha dela à tua tela. Não. Vá lá, Pocoyo. Sou mais preta dela? Não. Talvez vocês possam ajudar. Perguntam ao Pocoyo se podemos ver a sua pintura. Talvez, se vocês quiserem muito ver, ele nos mostre. Vá lá, peçam-lhe. Deixa-nos ver a pintura, por favor. Ora, está lindíssima, Pocoyo. Olhem para aqui. Podem ver a cor de laranja para a Lula, cor de rosa para a Eli e a forma fantástica de um pato para o pato. Vê? Estás a ver, Pocoyo? Pocoyo, tu és um artista magnífico e os teus amigos têm sorte por terem uma pintura tão bonita. Viva o Pocoyo! Viva o Pocoyo! 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 O que é que estás a fazer? Pocoyo... Hum... Talvez não devesse atirar a boneca da Ellie ao ar dessa maneira. Não! Não! Pronto, Pocoyoa, calma-te. Só precisas dizer a Ellie o que é que aconteceu. Ela é capaz de ficar um pouco aborrecida no início, mas vai perdoar-te. いるia. Ele, estás aí Ouve, Ele Sobre a tua boneca Oh, Deus Oh, Koyo Acho que devias dizer a Hélio O que é que aconteceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Para! A CIDADE NO BRASIL O que é que vais fazer agora, Pocoyo? Vocês podem ajudar o Pocoyo a fazer com que a Eli se sinta melhor? O que é que ele precisa de fazer? O Pocoyo tem de pedir desculpa! A CIDADE NO BRASIL Desculpa, Eli Pocoyo, não concordas agora, olhando para trás? Que teria sido melhor se tivesse dito logo a verdade? Pois é, Pocoyo, é sempre melhor dizer a verdade a um amigo Viva, Pocoyo! Adeusinho, até breve! Pocoyo, é sempre melhor dizer a um amigo A CIDADE NO BRASIL 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 O construção Ali está o Pocoyo, o Pato e a Ellie. Olá a todos. Olá. Ah, a mala dos disfarces. Então, o que é que gostavam de fazer hoje? Algum de vocês sabe? Mascararem-se. Mascararem-se. Ah, sim. Que bela ideia. O quê? Queres que eu vos conte uma história? E vocês fingem que são as personagens? Ah, isso vai ser muito divertido. Eu acho que é seguro dizer que... Eu até sou um bom contador de histórias. Agora, preparem-se todos. Era uma vez um jovem príncipe corajoso que vivia num reino distante. Oh, céus. Espera, espera, espera. O príncipe é aquele que tem a coroa. Algum de vocês sabe dizer-me qual dos nossos amigos é que é o príncipe? O Pocoyo! Sim, é o Pocoyo. Lamento, amigos. Agora, onde é que eu ia? Ah, sim. Este jovem príncipe chamava-se Príncipe Pocoyo. Viva! E era muito corajoso. E muito bonito. E forte. E alto, é claro. Sim. Mas este príncipe não estava sozinho no seu reino. Oh, não. Também havia uma linda princesa elefante que... Não, 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 nada de aves. Oh, obrigado, menhoca bebê. Voltando à história. Ela era, sem dúvida, a criatura mais doce e charmosa do universo. Tão delicada e linda e... E... Forte? Sim. Bem, isso é bastante impressionante, Ellie. Devo dizer que esta não é bem a história que eu estava à espera de contar. Mas acho que uma princesa que levanta pesos também vai resultar bem. Agora, onde é que íamos? Ah, sim, 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 sim. Esta delicada e elegante princesa elefante amava o príncipe. E o príncipe também a amava. Ah, afinal isto não está a correr assim tão mal. Mas ela estava desesperadamente triste. Viste não poder sair para brincar com o príncipe Bocoyo. Porque um pato maluco não a deixava. Ele era cruel e maluco. Então vá lá, pato. Tu devias ser mau. Ouve, eu prometo que podes ser o príncipe para a próxima. Está bem? Por favor. Eu prometo. Ótimo. Então, este pato maluco era bastante cruel e maluco. Mais maluco. Só um pouco mais maluco, pato. Ah, está perfeito. Obrigado, pato. Então, quando ele viu o jovem príncipe aproximar-se, Decidiu livrar-se dele para sempre com o seu feroz e terrível dragão cuspidor de fogo. Sim, que saltou na direção do príncipe e começou a... Dar-lhe beijinhos. Oh, céus. De qualquer modo, depois disto, o pato maluco ficou tão furioso que mandou chamar o seu melhor guerreiro, O Cavaleiro Dorminhoca, e o seu terrível exército. Sim, olá novamente, Dorminhoca Bebê. Desta vez, o príncipe Pocoyo estava rodeado. Não podia fugir. O que é que ele poderia fazer? Convidá-los a todos para um piquenique? Porque é que foi perguntar? E para dormirem um pouco na sua cama? Mas o pato maluco estava mesmo zangado com ele. Tão zangado que... Começou a regar as suas plantas. E a princesa elefante foi dar uma volta na sua trotineta. É ali, é ali. Mas isto não é o... E o príncipe Pocoyo pôs-se a brincar com o seu carro. E o pato maluco comprou... Um canário. E... Oh, esperem aí. Agora já percebi, sim. Era uma vez um grupo de amigos que adoravam brincar juntos. Que história magnífica. Viva as histórias. Viva o Pocoyo. Adeusinho. Até breve. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri